Perae! Agora o Gabe é corno também, não é só usar nela! E tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Que? Hey, hey! Uuuuh! Hey, hey, hey! Bom, galera, e no vídeo de hoje... Olha com quem eu tô aqui, com a Rory! Oi, Rory! Pô, não parece que gato tá sempre fumado? Acho que ela gosta muito de mim. Enfim, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Hoje eu estou aqui na casa das Marias, e não tem mais... Vocês gostam de gato? Errou! Nossa, que bo... Não tem ninguém mais, ninguém menos aqui que o Robert! Isso mesmo, o Robert! Robert! E eu falei, cara, o que que eu vou fazer com esses dois pro pessoal ver? Pronto, eu vou espionar eles! E... Enfim, hoje eu vou espionar a Manu e o Robert pra ver o tanto que eles fazem! Né, Rory? Eita, é um porco! Que linda! Enfim, gente, mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade! Beleza! E o canal sininho no meu Instagram, rouba eu, Camileal! Pô, vou seguir agora! Não sei se eles estão aqui em cima, não é? Vou mandar DM pra você! Se eles estão lá embaixo, enfim, tudo isso... Agora! Oi, Camille! Eu tô ansiosa pra saber o que que eu vou fazer! Camille da Laude! Olha, Camille da Laude! Você acha que vai ter beijo, Rory? Olha, Camille da Laude! Mas eu acho que sim, o que vale a intenção! Olha, Camille da Laude! Pô, essa parada de empinar, homem, é difícil, né? Vocês sabem fazer a... Ó, eu sei fazer a jogadinha, tá ligado? Desenrola, bate, joca de ladinho, tá ligado? Mas não é todo mundo que sabe fazer esses talentos que eu mandei. Porque tá bom, sentadão! Embaixo do sujo, não tá pronto! Tipo, nós estamos aqui, sentadão! Ó, ó a jogada do Robert! Que nota vocês dariam pra jogadinha do Robert? Gente, eles estão fazendo o quê? É uma radiomofada! Ai! Pode ir, sim! Vai! É que daí você tem que... Gente, guerra de almofada! Gente, olha, eu tô gentil com isso, Robert! Eu não tô zoando! Ó, vai! Eu tô zoando! Pô, na trama eles estavam dando um beijo. No off eles brincam de briga de almofada, cara. Que doideira! Sai! Isso, isso! Ó, vai! Para! Pô, quando eu era pequenininho, cara, eu gostava bastante de Gatomia. Já jogaram Gatomia? Que tipo... Ah, miau! Miau! Sabe? Que tu fica tudo no escuro com as meninas. Daí, pô, no escuro eu dava vários beijos na boca, mano. Eu era o trem balinha brasileiro, tá? O que que é isso? Gente, coitado do gato ali. Ah! Vai! Eu não tô com medo! Eu era o trem bala brasileiro! Como? Como? Você não morre aqui, meu? Gente, velho! Ah, é socadão! Vai no socadão! Vai no socadão! Vai no sentadão! Gente, cadê isso? Segura! Você é afinal! Soca no socadão! Segura! Segura! Você tá segurando errado! Eu tô caindo! Saiu o JC? Já vou, só quero ver o beijinho na boca. Mentira, que quebraram a placa do YouTube dele, nem fudendo. Vai fazer! Vai fazer! Vem que eles vão, né? Eu tô brigando, tá bom! Que doideira, cara! Se liga, vai aparecer 500 pessoas na minha live agora e vai ficar spamando o JC, se liga. Do nada, do nada, vocês vão ver. Gente, vim ver onde eles estavam agora e eles estão lá na cozinha. Tá todo mundo aqui, vim, colhe. Todo mundo tá aqui, por isso eles estão vendo esses barulhos, mas eles estão lá na cozinha. Então vamos lá, que eu vou spamar eles. Ih! Beijo, 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 beijo. Ui! Ui! Não vale esse nome. Uuuh! Já, sei lá. O cara que ela fez não... Não entregou muito, não. Eu já não passei muito de fome, então agora de fome já não se peço. Aham... Vamos ver que mais eu deixei um filme, né? Por quê? É porque eu lançou agora as primeiras filmes e ele podia assistir. Ih, chamou pra ver filminho, é loucura, hein? Hum, vamos. Você já assistiu antes de ver a tropa? Não. Quem chama homem pra ver a série quer ou não quer, tropa? Você já? Já, eu teria, no caso, a série é a última, né? Eu teria que assistir. Não, começa tudo de novo. Ah, é? Ah, tá. Olha logo. Deixa eu sair de novo. Câmera invisível, irmão, ela tá no pixel da esquerda. Ninguém consegue ver, caralho. Para de ser burro. Você tem que começar pela última. Nossa, mas aí pegou, né? Gente, se a gente vai subir... Ai, a gente já faltou. Nossa! Eita, porra! Eita, vai acontecer o beijo, hein? Eita, Robert, hoje é dia, hein? Pô, a última vez que uma menina me chamou pra subir, cara... Foi o dia que eu peguei meu trauma, tá ligado? Pô, porque eu subi realmente pra fazer sacanagem, tá ligado? Só que no meio do caminho, enquanto eu subi, eu falei assim... Pô, não vai dar. Não vai dar. Pô, subi tão nervoso que não deu mesmo. E daí foi um trauma fodido, cara. Daí foi uma sequência de... De dadas erradas, tá ligado? Amandinha, que cara é essa? Essa parada do vamos subir no metade desse caminho que você sobe, tu só pensa em merda. E daí fodeu! Mano, eu tô pensativa, mas... Você viu a Manu e o Robert subindo? Eu vi, eu achei bem... O que você tá achando disso? Você sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá espionando e o que eles tão fazendo. Tá espionando? Sim. Vou, vou. Agora você vai lá. Eu tô apostando, eu apostei com a Rory no começo do vídeo. Você acha que eles vão se beijar? Acho. Eu fui gravado, hein? Ah, que legal. Mas precisa se beijar, não só vai pegar no pão. Tomara. Imagina. Não, imagina com o dedo de lá. Não, mas o mesmo tá dando bem. Você acha uma boa ideia fazer isso? Acho ótimo. Eu quero ver também. Eu também quero ver o que eles tão fazendo. Nicole, você está vendo o que tá acontecendo aqui dentro da sua casa com a Manu e com o Robert? A gente não tem que fazer nada, entendeu? Eu só tenho que ajudar. Você viu ele subindo? O que você acha disso? Eu vi, eu continuei gravando o que eu tô fazendo. Eu adorei, né, amiga? Eu não tenho que colocar em patroa. Mas você acha o que eu vou fazer agora? Isso aqui vai xeretar o que eles tão fazendo. Legal. Você confia no meu potencial? Você acha que... Você vai fazer alguma coisa assim? Sim! Vai tá gravado daí. Sim! A gente beijou sua boca. Olha o tasco da Lada! Eu gostei com a Rory Camando, agora eu vou gostar. Olha o tasco da Lada! Na primeira parte do vídeo. Deixa o que não vai falar. Não? Tipo assim... Não, se ela ver você... Tipo assim, sozinha, se ela ver você gravar, não vai. Mas ela não vai me ver, porque eu vou estar escondida espionando. Boa, vai espiar. Toma. Gente, já faz um tempo que eu espionei eles lá na cozinha. E eu resolvi dar uma sumida assim, só pra não ficar... Agora é o beijo, né? E daí... Pô, meu chat quer ver beijo na boca. Se não tiver beijo, eles ficam bravos. Vou lá ver o que tá acontecendo. Na thumb tem beijo. Tem que ter beijo no vídeo. Não é não, tropa? Eles estão aqui no convívio. Eita! Eles estão com o verso. E que sou da esquerda? Olha, ninguém vê. Não dá pra ver, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver, tá? Agora. Vai, Marinho Nicolésio. Olha os papos do Robert, mano. Anota. E faz tudo ao contrário. O cara tá falando de arquivo JPEG e PNG, mano. Deitado com Maria ou Nicolésio. Não dá pra ver. Não. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Por isso que eu acho que eu não sou errado. Dê 67. Falta 3 décimos. Por isso que eu fui bolado. Eita porra, agora eu gostei, Robert. Aquela espreguiçada de que ele não quer nada. Daí, ó. Mão no ombrinho e começa a dar a puxada, Robert. Agora tá indo bem. Legal. Legal. Botou na posição de conforto. Opa. Vai se ferrar, cara. Que empacabejo, irmã. Ah, caralho, cuzão. O que que vocês estão fazendo? Que empacabejo, mano. Eu não chamo mais todo mundo pra me botar, né? Não, eu não chamo mais. Emanuele? Eu não chamo mais. Eu não chamo mais. Eu não chamo mais. Eu trafalei seu beijinho. Você tá chateada? Não, senhor Nery. Eu tô espionando vocês, só. Que espionando? Ai, que menina... Ai, quantos anos você tem? Oito? Eu não chamo mais.